Marluce, nós estamos aqui para participar também da sua festa aí, não podemos te abraçar, mas nós estamos aí em pensamento e em oração com você, pedindo a Deus que te dê muita saúde, muita paz, muita alegria, que você seja sempre, sempre feliz, sua família te ama, beijos. Estamos juntos, é nós, tia, parabéns. E madrinha, estou passando para dizer o quanto eu te amo e o quanto eu sou grata por tudo que a senhora faça por mim. Te desejo tudo de bom, que Deus venha fazer maravilhas em sua vida e pedir que você volte logo, porque é todo mundo com saudade. Beijo, beijo, te amo muito. E meu bem, feliz aniversário que está te servindo há muitos, muitos anos, que Deus, nossa senhora, te abençoe hoje e sempre. Obrigado pela mulher que você é. Obrigado pela pessoa especial, que você é nossa vida. Obrigado pelos filhos maravilhosos que você me deu. que Deus te abençoe você grandemente, te dê bastante sabedoria, força, saúde, coragem, perseverança na caminhada dia a dia. Ok, tudo de bom? Espero que o seu dia seja muito lindo e especial. Te amo muito. Difícil encontrar palavras aqui para expressar tamanha alegria. Isso aí. Meu crédito está grande para você aqui agora, levando você para jantar fora. Então, espero que você continue fazendo essa comidinha gostosa, perfumar a nossa cozinha da melhor forma, ok? Tudo de bom, muita saúde, muita paz. Te amo muito. Parabéns, mamãe. Obrigado de todos, obrigado que nós vamos te levá-lo lá no centro de possibilidade de jantar fora. Obrigado de todo mundo que vai ficar lá cantando parabéns. Obrigado de tudo. Obrigado de aquele joguinho que você trouxe hoje. Obrigado de tudo. Obrigado de que nós vamos estar lá, seu dodói. Obrigado de tudo. Parabéns. Obrigado, mamãe, para a senhora ter dado qualquer coisa que estava passando mal comigo. A senhora me ajudava, mamãe. Obrigado pela senhora ter trazido eu na escola, mamãe. Obrigado pelo brinquedo que a senhora me deu uns dias para trás, mamãe. Que a senhora... É meu tudo, mãe. Obrigado pelo tudo que a senhora me deu, mamãe. Que a senhora vive muito, muito, muitos anos, mamãe. Obrigado pelo tudo que a senhora me deu, mamãe. Feliz aniversário. Obrigado pelo tudo que a senhora me deu, mamãe. Lum Reflexe. Obrigado.